Olha, o prefeito de Barra do Garças, doutora Dilson, acompanhou a visita da primeira-dama Virginia Mendes aqui ao Balneário das Águas Quentes, que é um dos lugares mais bonitos de Barra do Garças. A Virginia, Beto 2 a 1, deputada estadual, acompanhando aí a comitiva da Virginia Mendes, primeira-dama do estado de Mato Grosso, juntamente com o prefeito Adelcino Lopo, prefeito doutora Dilson e chegando à cidade de Barra do Garças. Para mim é um prazer estar aqui hoje, junto com o deputado Márcio, meu parceiro no social, com o deputado Beto, que é um grande amigo nosso também, companheiro, e com a secretária Grazielli, com o prefeito, com a primeira-dama, conhecer esse espaço aqui, eu não conhecia, fiquei encantada, achei muito bonita, então parabéns pelo espaço, pelo atendimento que eles fazem aqui, estou muito feliz de estar aqui hoje conhecendo. Tem muitas ações ainda, a secretária que entrou agora, tem várias ações para fazer no social, o nosso deputado aqui também, que é nosso deputado do social, nós temos muitas ações que vão chegar ainda para cá. Gostaria de destacar o ser capacita que foi lançado pela senhora, com o governador Mauro Mendes, parabéns. Agora a ideia também é capacitar as pessoas? Com certeza, na pandemia nós tivemos que entregar as cestas, poder ajudar por causa da pandemia, que não tinha como fazer essa ação de ser capacitada eles, pelo conta da pandemia que não podia reunir muitas pessoas, mas agora a gente já pode fazer, então para mim é um sonho realizado agora. Deputado, é importante destacar que a primeira-dama tem uma parceria da Assembleia Legislativa, do senhor, nos programas Ser Família, Habitação, e agora foi lançado o Ser Capacita? Sim, todas as ações aí da primeira-dama tem o nosso apoio, tem o nosso engajamento, tem a nossa ajuda, pelo trabalho que ela faz, pelas ações sociais, tanto as pautas indígenas, as pautas do Ser Família, as pautas agora da capacitação, da qualificação, da moradia, da casa habitacional, enfim. Ele tem feito esse trabalho junto, eu tenho trabalhado muito as pautas sociais e as pautas que a primeira-dama trabalha, então elas são convergentes, o nosso trabalho em prol das famílias que mais precisam do nosso estado. Eu estive recentemente aqui, na semana passada, aqui na região, mas hoje a primeira-dama me fez o convite para estar junto, Barra já está fazendo parte do meu dia-a-dia, região do Araguaia, e quando recebi o convite, falei, estou pronto, vamos na hora, e reforça, reforça sim o carinho, o respeito que o governador Mauro Mendes tem pela região do Araguaia, por Barra do Garça, Pontal, Araguaiana, toda a região. É importante destacar, né, deputado Beto 2 a 1, além do Ser Habitação, Ser Família, agora foi lançado o Ser Capacita também? Ser Capacita, mais de 50 mil empregos, oportunidades sendo geradas, eu acho que a verdadeira assistência social se faz com oportunidade, e a primeira-dama está sendo um craque, ela já foi um divisor de águas no período da pandemia, auxiliando quem precisava, com os programas Ser Família Emergencial. Daqui a pouco vai ser a coletiva, né, lá na cidade pontal do Araguaia, durante a realização do almoço, já vamos fazer a visita aqui no Estação Juventude, e seguindo estamos caminhando lá para a cidade pontal do Araguaia. É interessante ela conhecer o Parque das Águas Quentes, que é um lugar bonito de Barra do Garça, né, doutora Dilso? Um local onde nós valorizamos as pessoas da melhor idade, as pessoas que construíram a história de Barra do Garça. É importante, né, a primeira-dama está vindo conhecer um dos lugares mais bonitos de Barra do Garça, que é o Parque das Águas Quentes? Sim, ela vai conhecer aqui as nossas atividades que são desenvolvidas pela assistência social com os nossos idosos, da terceira e da felicidade, e também a gente vai levá-la para conhecer a nossa Estação Juventude, que é onde é desenvolvida outras atividades com jovens, num período diferente do seu horário de aula. É importante para nós aqui estar junto aqui, recebendo a visita da primeira-dama aqui, juntamente com o deputado Marco, juntamente com o deputado Beto 2 a 1, isso é importante para o relacionamento, a primeira-dama que tem feito muito pela ação social, feito a diferença na vida da população do Estado de Mato Grosso, então a gente fica feliz da vida em poder participar dessa agenda.